Vamos lá, rapaziada, a gente vai passar a Biorca aqui, tá ligado? No Dufus Beta Unit C, com sucessos, ou pelo menos a gente vai tentar, né? A princípio é bem simples, calabouço, não tem muito BO não. A Biorca, na realidade, é ela que é o grande problema dessa luta aqui, tá? Deixa eu tirar as animações aqui. É o seguinte, a Biorca é complicado, na verdade, matar ela justamente por conta que ela cura tudo, né? Ela usa esse feitiço, e esse feitiço ela cura full a vida dela. Só que depois que ela usa esse feitiço, ela fica alguns turnos sem poder usar, de fato, esse feitiço novamente. Então, a princípio, aqui é primeiro, né? O sucesso é primeiro. Esse aqui é o sucesso especial, né? Os inimigos não podem ser derrotados por combatentes no estado incurável. Quem deixa incurável é a invocação do Mago Biorca, que é o Tofu Maléfico. E você não pode ficar também do lado dos aliados, né? A princípio. Então, vamos nessa, mano. Ela também tem resistência à força, né? Então vai ser meio complicadinho pra mim. Mas eu vou jogando na moral aqui, e vamos nessa, mano. Ó, já fiquei no estado incurável, então o especial vai ficar mais complicado. Porém, como é o beta, o especial, ele tá sendo completo automático. Não sei se é um bug ou é proposital, mas deve ser um bug, né? Porque a gente tá numa versão beta ainda do jogo. A princípio, essa é a parada mais complicada. Eu ainda tô com sete papatudo real. Beleza? O Zecalfra, ele já tá com sete rebel aqui, né? Do rebelde. Setzão de albuera, já tá mais bolado. E vamos nessa, vamos ver o que a gente consegue fazer. O arqueiro, ele bate de longe. Ele é meio complicadinho também, porque ele dá um dano considerável. Ó, a torre tá batendo muito bem. O mago Bework, ele invoca o Tofu, e ele bate também de longe. E o Bework, ele só bate corpo a corpo. O único problema também é que os monstros, no geral, eles também tem bastante pontos de movimento, né? Acaba complicando um pouco as coisas. Bom, eu não consigo fazer muita coisa daqui. Eu só consigo dar uma onda nesse aqui. Ou posso dar um TP pra lá, mas não vale a pena. Então a gente vai jogar um pouco mais safe, mais calmo na situação. E vamos ver o que tudo desabrocha aqui, velho. É, o especial tá bugado mesmo, tá ligado? Vamos ver se a gente vai conseguir passar esse calabouço com certa facilidade ou não. Outra coisa, né? O chat aqui dá pra você aumentar, diminuir. É, e aqui sempre tem uma opção, né? De tamanho de fonte. Se você quiser deixar menor, maior, gigantesco, assim. Eu deixo no... Tava no pequeno, né? Eu acho. Mas eu deixo no médio aqui, ó. Não tem muito BO. Isso é muito preferência, né? Também dá pra você aumentar o nível da opacidade, né? Caso for... Ou... O que queira. De cada um. Tem como você adicionar vários chats também. Diferentes. Tem vários, né? Configurações no geral. Deixa eu ver como... Hum, tá. Tem que matar esse aqui. O bom é que as torres do... Do steamer, elas também tem muita vida, mano. Olha isso aqui. 744, 653 e 642, mano. Mas a estratégia aqui é, mano. Pô, se você vai fazer primeiro, você tem que estar forte. Ou então você desenvolveu uma estratégia muito boa pra conseguir fazer primeiro. Porque é muito complicado fazer primeiro aqui. Muito complicado. Então, uma dica que eu dou aqui pra quem vai fazer, é low e tudo mais. Mano, não... Não tente fazer todos os sucessos se não for possível. Se você não tá com o set coerente, não tenta, mano. Mas a princípio aqui, a estratégia é essa. Foca na B-Worker e impossibilita o máximo os outros inimigos conseguirem chegar em você. Né? E invocações, né? Caso você tiver clássico invocações também, é muito bom você usá-las pra fazer com que os outros inimigos acabem, né? Perdendo tempo com elas. No caso aqui, o B-Worker que bateu na torre, né? Esse aqui também tá batendo na guardiã. E as torres, no geral, tão impossibilitando, né? Eles de virem pra cá, então... Tá bem safe, no geral. A B-Worker, ela vai correr pra cá. Espero que ela não se cure, né? Não se curou mesmo. Eu não vou conseguir bater nela. Vou bufar aqui. Bufei uma potência, só deixa eu ver. Bufei esse coisa de potência. E o ruim é que eu não consigo bater nela real, né? Vou dar uma onda telúrica nele aqui. Fechou. Tá funcionando todos os shards ou só o da guilda? Eu acho que todos os shards estão funcionando, mano. Mas o da guilda tá funcionando muito bem. Tá ligado? Ó. Deu-lhe mais uma. Mais uma. Eita. Shimmerzão... Porra que ele tá bugado, né? Esse efeito de Shimmer aí, mas... Mas eu acho que fica bem maneiro. Vamos ver quanto que a torre vai bater. Ou ruim que a... Espero que ela... Nossa, que sorte. Mano, eu achei que ela ia se curar pra caralho, tá ligado? Eu vou bater ali. Fiz a runificação. Né? E... Eu acho que eu vou... Não. Eu acho que você mata já ela. Já matou já. Agora é só jogar na moral, tá ligado? Jogando a paciência aqui. Especial como tá bugado, vai ficar mais suave também. Mas especial é meio complicado aqui. Tem que sempre ficar focando no topo maléfico pra não dar problema mesmo. Aí. Finalizamos aqui o primeiro. Mano, tá dando muito dano esse Shimmer. Na verdade, o shield em geral era pra eu ter colocado nele, né? Pra o Shimmer não morrer. Tô sem runificação. Vou matar esse aqui. Tá pra largar uma contribuição aqui. Mas acho que não precisa não. Vamos jogar na moral. Esse Shimmer tá broken, né? Tô falando pra vocês. Shimmer tá broken. Isso que a gente tá com um novo servidor. Servidor beta. Olha o set que eu tô passando isso aqui. Pra você ver como calabouço nível 50. Alguns deles tem umas mecânicas realmente difíceis. Complicadas. Mas no geral, todos eles não são mega absurdos de serem passados, tá ligado? Então, inclusive, eu vou até largar um printzão aqui. Na verdade, eu vou... Vou largar um printzão da tela inteira, né? Assim, ó. Só pra... Sei lá. Jogar de fundo o bagulho assim. Tem que pagar assinatura, rapaziada. Pra conseguir ter acesso ao beta, tem que pagar assinatura. Olha só. Eu vou dar uma travessia. Ixi, parça. E agora? Eu vou focar nesse aqui, cara. Só pra fazer isso com o Shimmer. Ih, foi da rasta, irmão. Mas aqui eu... Hum... Não sei se eu mato ele não, velho. Vamos ver. Matei. O problema agora vai ser essa daí, ó, velho. Nossa, mano. Me jogou lá. Jogou longe, parça. Vou focar nesse aqui, então, né? Pior que eu tô incurável, né? Hum... Nossa, mano. Dano, parça. Tá, vou focar nele aqui. Tá, vou focar nele aqui. Assistência. Cara, o cara me jogou muito longe, mano. Como assim, parça? Era pra ter batido curando, né? Ah, não. Cara, e agora? Onde que eu vou terminar aqui o Zecal? Passa a visão. Nossa, ele vai jogar outro. Olha isso, mano. Ah, cara. Aí é foda, parcerão. Bicho bate... Olha lá. Nossa senhora, mano. Me quebra aqui a situação. Sério mesmo. Me quebra mesmo. Fodeu. Não, relaxa. Ah, já era, mano. Tem que tentar de novo. Bom, essa aqui é a nossa outra tentativa, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar. Matar aqui? Você consegue matar? Matar? É. Não, mano. Meia cinco sobrou. Quer que ele saia da visão pra tua torre matar? Ou não mata? Não tem alcance. A torre mata, mas ela não vai ficar ali, se calhar. Ah, é verdade. Pronto, esta torre aqui vai sempre empurrar o Borg, guerreiro. Então ela nunca vai chegar em nós. Isso tá de boa. Mas o problema é que ela não pode também estar... Se tiver na visão... Quando eu vou só focar em matar... Isso é rápido. Então, cada vez que começa a ficar mais difícil. Nossa, quase morri. É. Pode ser que no próximo turno eu consiga me matar. O boss. Tá, a Borg, ixi... Ok. Interessante. Conseguir nela? Tá, vou dar um... Aqui. Só. É isso. Boa. É, eu não vou conseguir matar ela. Não, não. De boa. Vou dar o dano que você conseguiu nela. Eu bato nela full ou curo mais? Vou curar 50 aqui, se não lançar chamas aqui. Pronto, pode curar. E sim, também quebra... Ahn... Não vou ficar aqui, né? A torre vai me empurrar? Vou andar... Hum... Não me deu tempo. Já estou a ficar também low. Deixa eu encurado ali. Eu tenho que matar o Warcater só. Linda. Tamo junto, Lucas. Obrigado aí, mano. Usa o Draenor. Não, o Draenor não dava pra usar nela, né? Boa. Tá, eu tenho escudo aqui. Tá bom. Tranquilo, até. Tá em mim o escudo. Ok, tenta matar o Arqueiro, se conseguir. É mais importante do que o escudo. Nossa, eu consegui passar. Puxar ele, no caso. Matei o Arqueiro. Isso. Unificação. Dá. Isso. Guardar o escudo em mim. E vem aqui. Isso, exatamente. Ok. Tá. Agora estamos mais... Muito bem no jogo aqui. Mais só. É, o Warc... O normal nunca vai fazer nada em nós. Agora. Agora eu vou ficar em matar o Tofu já. É, é bom. É bom. Você já compra a assinatura pra jogar? Sim, rapaziada. Pra jogar o Beta, tem que ter a assinatura do jogo. Tá com dois anos de vida. É, o Tofu morreu. Agora fica só aí, suave. Eu vou-nos curar agora. Aliás, a tia. Principalmente. Caralho. É, o Bewerker nunca faz nada, mano. Ela foi completamente... Caraca. Pra você. Muito quebrado, mano. Cuidado pra não terminar do meu lado. Só aí, tá de boa. Carai, muito forte, mano. Agora é GG, né? Vamos ver. Boa noite, Brunache. Boa noite, Odak. Alguém sabe o que pode ser? Tô tentando... Ixi, parça. Complicated. Mas também é preciso saber jogar bem, não é? Também faz parte. O que? O que exatamente? Também é preciso saber jogar bem da classe. Pra saber o... Tá boa, boa. Ele veio pra cima de nós. É bom. Nossa, os dois ficaram ali frutinho. Vai voltar nas duas. Nossa. Doadão. Carai. Nossa, que... Que eles também... Ah, desculpa. Será que tu mata eu? O Buiorki... Mago Buiorki? É. Mago Buiorki eu mato. É bom. Boa. Pronto, GG. É só não ficarmos juntos agora. Ah lá. Só matar. GG, rapaziada. Não foi de primeira, mas... Passamos aqui... Foi sim. Não, foi de primeira. Foi de primeira. Foi de primeira, rapaziada. Easy. Achei easy. Fácil. Tá, passamos aqui. Só falar com o baboseiro de novo. Inclusive... Olha como gerou XP, né? Quanto que tá o... É, o recurso aqui tá... Basicamente valendo nada, né? Pegar esse sucesso primeiro. 59. 60. Peguei um feitiço. Fragmentos gelados. Bonito. Mas o... O cabelo de Buiorki tá a valer 20 mil, o que é muito bom. É o que o dropa no final. GG. Só para ele ter todos os sucessos.